Olá, bom dia para quem está aí, bom dia. Boa tarde para quem está aí, boa tarde. Boa noite para quem está aí, boa noite. E paz para quem está em paz com Jesus Cristo. Presta atenção nesse vídeo. É um vídeo explicativo e eu quero chamar a sua atenção. Se inscreva no canal, deixe ali, aperte o sininho e compartilhe esse vídeo. Eu vou te dar agora a sequência aqui desse vídeo. Eu tenho muitas coisas para mostrar para você. Você é muito importante, você é um inscrito. E você é membro também, que é membro agora, você é muito importante também. Olha aqui, sequência. Vamos lá, sequência aqui. Aqui está uma caixa de um polo 2.0, tá? Os mecânicos conhecem aí, ó. Mecânica 2.0. Ela saiu em 2002, 2003, 2003, 2004. Alguns poucos polos, né? 2.0. Então, não tem essa carcaça, não tem. É muito raro essa caixa de câmbio, tá? Então, olha aqui o que eu consegui fazer. Eu recortei outra carcaça, né? E depois eu vou dar sequência, ó. Vou dar sequência nesse vídeo para você, tá? E aqui é aquela dica que eu dei, ó. Quer comprar a vareta para soldar a magnésio, ó. É a própria tira. Você tira, pega uma carcaça e vai fazendo tiras, tá? Melhor coisa que tem. Muito fácil soldar, tá? Melhor coisa que tem aqui. Essa dica aqui, tá? Vamos para outra dica aí. Dando sequência nesse vídeo, nós começamos a fazer uma série de um vídeo aí para transformar a celta em seis marchas, né? Então, agora, você que é membro, você vai ter um vídeo aqui especial para você, tá? Eu vou te ensinar a como você comprar uma caixa sem esmarcha e colocar na tua própria seletora, tá? Você vai colocar a tua própria seletora num câmbio sem esmarcha. Isso aqui é uma dica especial, né? Não desfazendo aí você que é inscrito, mas é um vídeo aí especial para os que são membros, tá? Então, você precisa me ajudar. Se inscreve no canal, seja um membro, né? E nós vamos explicar como botar uma ré sincronizada, tá? Uma ré sincronizada, um seis marchas, nós vamos colocar com a torre do celta. Você não vai precisar mexer na sua torre, ó. Você vai botar, pegar seis marchas, você vai botar aqui e vai fazer, colocar, né? Vai tirar a torre que vem no teu carro, ó. Vai tirar essa cor, essa aqui vem no seis marchas, né? Ó, vai tirar essa aqui e vai colocar a sua torre original e ele vai ser seis marchas. Então, essa é uma dica. Se inscreva no canal, deixe seu like. Venha ser membro da de caixa, né? A oportunidade aí que Deus nos deu, que o YouTube, né, nos apoiou. Venha ser membro, né? Tem membro bronze, membro prata e membro ouro. Nós estaremos desenvolvendo até mesmo ensinos técnicos, né? Pra você que é membro ouro. Um abraço, professor.